Tem o pão, café da manhã, bolo de chocolate. Bolo de milho, hum, qual o seu preferido? Chocolate, gente, aqui tá muito quente, muito quente, ontem tava 32 graus. Não tem nem uma mensagenzinha pra gente, ninguém mandou nem um oi. Ainda tá tudo dormindo. A gente já foi fazer as compras. A gente foi na feira. Já chegamos. Gente, olha só essa espinha. Ok. Ai, minha gente, bebeu, não bebe daqui a gente, manhã aí. Olha, tem um pincel. Vamos pro mar. Cadê o lenço? O lenço, eu vou pra cá. Agora a gente vai comer bolo de chocolate. E a gente tá falando baixo porque o meu esposo está dormindo. Quem quer bolo de chocolate? Nham, 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 nham. Tá muito gostoso. Aprovado. Gostaria de novo. Muito bom. Fica tipo assim aqui, gente. Eu acho muito bom. A gente comprou vários pães. A gente é papão. Olha só isso, bicho. Ui. Cadu? Nossa. Olha aqui, gente. Eu vou botar esse pedaço de bolo todinho na boca. Meu Deus, mãe. Aísa me desafiou com o meu pedaço de bolo todinho. Será que eu consigo? Sim. Olha o tamanho do meu. Eu também. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Agora é eu. Não. Não, pode rasgar. Tá bom. Bom dia. Gente, ninguém tá falando na nossa live. Oi, oi, oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.